Você veio com muito carinho, plantou no meu peito a semente do amor Me ligou com o mel dos seus beijos no chão do meu peito, a semente brotou Se alastrou pelo meu coração, uma imensa paixão tomou conta de mim Da semente que você plantou, nasceu esse amor que não tem mais fim Você é meu castelo de sonho, a minha encantada estrada colorida O meu sol, minha estrela de ouro, luz que ilumina o céu da minha vida Os seus olhos tão belos e claros, eu sempre comparo dois lindos cristais Você é o ar que respiro, meu bem, te admiro, te amo demais Você é o ar que respiro, meu bem, te admiro, te amo demais